Entardeceu e nesse instante eu vejo tudo Você e eu pra desbravar todo esse mundo Não poderia ser diferente Cada segundo é de felicidade Fecha o olho e sente a vida é sobre compartilhar E eu vou com você Daqui até onde der E eu vou com você Daqui até onde der Entardeceu e nesse instante eu vejo tudo Você e eu pra desbravar todo esse mundo Não poderia ser diferente Cada segundo é de felicidade Fecha o olho e sente A vida é sobre compartilhar E eu vou com você Daqui até onde der Eu vou com você Daqui até onde der Uh, 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 uh Você e eu